Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai finalmente aqui voltar a subestação, beleza? Na conta do zero, beleza galera? Estou aqui no level 194 com todos os itens disponíveis aí Vou deixar na descrição a playlist do assentamento para você, tá galera? Na conta principal eu já montei, tá? Já passei a dica e vou repetir aqui a dica para vocês, tá galera? Montar aqui essa subestação aqui de uma forma simples, tá? Beleza galera? Então vamos lá, tá? A gente já vamos colocar aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Aqui ó, estação Beleza galera? Lá na conta principal, eu consegui, eu montei aqui, eu coloquei o gerador aqui nessa parte Aqui eu vou colocar o gerador para cá, tá galera? Porque esse gerador aqui, a subestação galera, ela só vai servir mesmo aí para ligar E para liberar os novos mapas lá e depois você pode estar desligando aí a subestação normalmente Não vai precisar deixar o gerador aqui, tá galera? Então eu não vou... Eu ia até quebrar aqui essa parte aqui, ó Para colocar aqui na frente e aproveitar, mas eu não vou usar não O meu gerador aqui, ele já está distribuindo para essas quatro salas aqui, digamos Já dá para eu estar deixando bem interligado aí essas bancadas Certo galera? Antes disso, vamos colocar aqui os itens e tudo, né? Vamos lá, olha aí, beleza? Eita, pega mano, 60 cabos de alumínio, mano Isso aqui é treta, né galera? Fala aí, mano, está sendo difícil para você pegar esse cabo de alumínio? Não, não dá nada Que difícil Caramba, olha o negócio desse, né? Só que tem alguns bagzinhos aí para facilitar, né galera? Beleza? Entra aí nos grupos aí, pede o link, tá? Deixa eu ver se eu tenho um cabo aqui para produzir, tá? Caraca, você vai precisar para o campo para produzir, né? Ah, não dá Peraí, mentira Mas eu tenho sim, garoto, tá? Deixa eu pegar aqui na bancada Já deixei produzindo aqui, tá? É, você está doido, tá? Certo que não tem bastante Mas também não tem pouco Né galera? Que isso aqui até tinha de estar conseguindo, tá? Deixa eu pegar aqui Vou usar dois cabos ainda, tá? Vou colocar esse daqui, galera Para debaixo do... Ó, debaixo aqui, tá? Não é aqui Aqui também a gente vai colocar Mas primeiro a gente coloca aqui, tá vendo? Baixo da subestação Vai colocar ele Ó, agora está pedindo para colocar para frente Mas vou colocar aqui O cabo de lado, né? Galera Na lateral ali Da subestação, tá? Agora a gente vai colocar o gerador em cima, tá galera? Você vai precisar fazer um gerador pequeno ou um médio, tá? Ou seja, ele está utilizando o pequeno ainda, né? Galera Vamos colocar ele para cá Só para estar aliviando mesmo Depois eu posso quebrar Essa artimanha que eu fiz toda aqui, tá? Beleza? E passando do gerador de volta para lá Certo? Olha aí Agora vamos ligar aí a bonitinha, galera Eita, não Esquire-se E pronto E pronto, meu querido E pronto, meu querido Vamos terminar esta subestação Putsa boa demais Pode ver, pode ver Já pode tirar Já pode tirar Já sai daí Sai, sai, sai Pode vir para cá Não, não, não Vamos bugar isso não Vamos ver se liberou todos os negócios primeiro Depois a gente fecha isso, né, galera? Não mexa nisso, galera, não Vamos ver aqui Oh, oró Alojamento Level 3 agora Eu não gostei de ver isso não, tá, galera? Estou mostrando para vocês aí Para vocês já se prepararem, tá? Corteu o generão? Level 3? Ah, cara Eu comentei Não, não Não, não Eu pensei que eu ia jogar O novo mapa, galera Eu não lembro, galera Nossa, se eu for precisar Não, não Não vai precisar Vamos lá, vê Tem que montar Tirei, tirei, tirei Não, não, não Eu, que eu Eu tenho que botar o portão general Eu tinha esquecido disso, galera Nossa, meu Deus Eu tenho triste Eu vou ter que ir atrás do drone, mano Vou ter que começar a falar Mano, o pessoal já está Eu estou fazendo Nossa Já está no máximo, tá, mano? Não, não Eu não Mano, vou ter que passar por isso De novo, cara Né, galera? De novo, mano Já passei por isso Da acontecer Dark Parabéns Parabéns Você ganhou o título de sofredor Viu, mano? Caraca, velho Eu estou, mano Sofrimento monstro Na conta principal Para liberar isso aqui Eu vou e crio outra conta E faço isso de novo Não, esse Não, 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 galera Não vou falar que nem Ah, mano Nossa Essa daí é Embaçada, tá? Deixa eu ver aqui Não vai dar não, galera Eu não tenho os itens, não Não tem Aqui eu vou ter que colocar mais Para fabricar Ali vocês viram que eu acabei de pegar, né? Não vai ter os itens Faz antenas Tem Ah, vai para o que eu tenho aqui Não vai faltar tanto, não Tá? Deixa eu ver ali Que liberou as novas bancadas, né? Deixa eu dar uma olhadinha, galera Ó Armazém, tá? O armazém ali não está com todos os itens Paret Salas Oficina Liberou Isso aqui Para poder estar fazendo a prensa mecânica Não, essa prensa mecânica não Função Colocar a bigorna Não está a bigorna na função aqui, galera Ah, eu não coloquei, tá? Para poder estar liberando a calandra Entre outras coisas aqui, ó Não produzi ainda Liberou agora, tá? Galera Liberou agora Eu estou na conta do zero, tá? O modelador aqui Tá? Vou ter que fazer esse modelador Nossa, mano Galera Galera O que eu fiz É linda Caraca Sorte Sorte Que o negócio é o seguinte, tá, velho Eu já tenho esses Esse novo mapa ali Eu já tenho tudo gravado, tá? Caramba Bolas Então tá bom É que não vai ser tão difícil assim, não Vamos fazer uma expedição ali, ó Eu acho que eu já até tenho esses itens aqui Tá faltando pelas minhas contas aqui Só isso Ardózia É só ardózia que tá faltando Tá, galera Eu usei 10 ali Ah, tá pedindo 20 Deixa eu ver se alguma aqui tá pedindo Não é tão difícil assim, não, tá? Então, olhadinha aqui Aqui não tem ardózia Aqui também não E aqui vai liberar, né? Deixa eu ver se a gente consegue passar uma, galera Qual que é a próxima premiação aqui? Não tem nenhuma, cara Por que essa? Também não Caraca Não vem nenhum aqui, velho Eu vou ter que produzir mesmo, tá, galera? Vou ter que produzir essa ardózia ali Pra poder estar liberando isso no mapa E eu trago o vídeo pra vocês Mas vamos ver se eu consigo passar pelo menos um ali Tá, aqui o Lenny 1.000 ganhei Alguma caixa aqui Caraca, eu tô com 102 caixas, galera Dá pra poder estar abrindo 20 desses aqui Nos contratos dos mercenários Dá, velho? Deixa eu Comprar isso aqui, ó Vem cá Vem cá Vamos abrir Eu vou abrir de 1 em 1, galera Abrir 10 Comprar Abrir 10 Tá, abrir Alguma coisa Ganhei nada Galera Eu não ganhei nada Só ganhei essa coisinha ali, tá? Cara, eu não quero abrir esse negócio aqui De 10 em 10 Não dá mais, não, cara Se eu soubesse, eu tinha comprado de 1 em 1 Ah Eu não quero mudar, não Tá, vamos abrir esses 10, então Caraca, eu não vi nenhum, mano Caraca, eu não vi nenhum, galera Carambola Cês um, né Caraca, eu não vi nenhum, mano Vou ver se eu consigo evoluir algum mercenário aqui Maluco do céu Esse aceitamento aqui Vou te falar, hein Conor, consigo te evoluir um pouco, meu irmão Será que vai, mano Consigo, sério Coisa boa, hein Difícil, hein 40 Caraca, o Conor já tá chegando no 40 já, mano Tá, melhoria Tá, acabou, né, galera Deixa eu ver aqui qual mais O Zequinha O Zequinha, ele é bom Godfrey Acho que a gente consegue passar uma aqui, hein, galera Consegue passar umas aqui, hein 35 melhorias Tá É só esses mesmos É só esse mesmo, tá Vamos lá, então Acho que eu consigo passar a minha expedição, tá, galera Porém É, infelizmente Ali, ó O novo mapa Vou ter que produzir E eu trago um vídeo depois, né Vou colocar aqui, galera Vamos ver se vai ser interessante Mas a gente tá com bastante poder Vamos lá Eita, dois Certo Vamos lá, Zequinha Zequinha está com a gente, galera Tá, eu não consigo Eu não vejo a hora de passar essa daqui, ó Porque eu não consigo Esse saco de areia que ele só veio pra prejudicar a gente, né, mano Tá, essa daqui Tá A pessoa já usa a habilidade dele, vai Já usa a habilidade dele logo Tá 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 aí esse monte de ordem de zumbi aqui, né, galera Caraca Caraca A gente ainda ficar no vídeo Opa Aí, garoto Mano Se tá assistindo até aqui, tá curtindo, galera Se assistiu até aqui, você curtiu, hein, mano Deixa o likezão aí pra fortalecer, mano Entender aí que você curtiu, né, velho Mostre essa plataforma que você gostou, mano Beleza, né Pra ela te notificar mais aí, ó Cadê? Vamos lá Tá, mano Esses carinhas que ficam ali atrás É É Chato pra caramba E aqui o filho sabe que esses carinhas são chatos, tá Vou utilizar ele de novo Olha, ele não acerta nos carinhas ali na Na frente, ó Ah, pega Zumbi da vida forte do caramba, velho Ah, deixei quebrar, né Aqueci ali, galera Mas isso que a gente vai passar de posto E o Zequinha tá só, né Da produção Vamos, meu filho Carrega isso daí, ó Tá perfeito Beleza Agora vamos colocar essa daqui Ah, eles tão enchendo a vida, galera Agora que eu percebi, ó Ah 88 de vida eles tão enchendo, galera Se liga Caraca, como que eu vou matar eles, galera Não dá pra matar, não, ó Mas vai, causa o crítico Eles tão enchendo muita vida, pô Vai matar ele, velho Mano, eu vou ter que estourar o... Mano, eles vão morrer, galera É louco Pera, ó Matou um ali Caraca, velho Vocês viram ali Eu tô vendo, mano Tem uma coisa diferente ali nesses zumbis, mano Os zumbis estão enchendo 88% de vida, pô Ainda tem mais Caraca, velho Não, se eles encheram a vida de novo agora também Por favor, né Beleza Tô, usa aí, ó Eu quero ver eles encherem a vida Aí Tomara que vocês sejam os últimos, tá Não tem mais, galera Ah, pega, doido Agora eu fiquei com medo Caraca, não dá pra acabar esses negócios, não Vai, 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 vai Mata com eles ali Não tô enchendo a vida, não, né Vai matar o... O... O outro ali Morreu, galera Olha Matou, mano Caraca Mãe, Nazareno Cê é louco, galera Tá Olha aí que a gente ganhou também, hein, mano Beleza Agora deixa eu... Vamos continuar aqui Vamos ver se a gente fica com a mesma posição Vamos ver se a gente consegue passar Você viu ali, mano Zumbisada ali Insano, tá, velho Aí, carregou o próximo mapa aqui Vamos ver se a gente consegue passar com esse vídeo aqui Certo Caraca, que aí Play tá insano, tá, velho Nossa A gente não liberou o novo mapa aí Mas eu faço outro vídeo liberando O... 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 O novo mapa Não tem problema, não Tá Agora você vai lá pra frente Tá vendo Eu usar a habilidade dele Ele correu pra trás, ó Tô ficando esperto já com Essas artimanhas do jogo, tá Tô pensando que eles são espertinhos demais, né, galera Tô pensando a ficar ligeiro já com esses... Com esses esqueminhas Que eles estão fazendo aí, tá Isso aqui agora Eita Essa daqui se... Mano, tô com muita vida, tá, cara Eita Tá Tá ok Vai vir mais uma horta, né Vai carregar a habilidade Que ela só veio ele Deixa eu vir mais zumbis Vai vir mais zumbis Ok Olha lá Vamos usar a habilidade Ah, ah Ele volta pra trás O Nazar Azar, hein Olha, mano Ele vai pra trás Tá Agora vamos carregar a habilidade dele aqui Caraca, mano Dá raiva disso, tá, galera Você tem noção, mano É que o jogo ele tá fazendo tudo, mano Pra você... Pra você perder, cara Nossa, mano Não, não, não Tá certo que Não precisa facilitar também, né Mas, pô, me ajuda aí Quer ver? Vai lá Corre lá pra trás da torreta agora É, galera Vai lá pra trás da torreta, mano É a última horta, é essa? Agora eu não vi nada Vim outra Tá, finalizamos Tá, galera Ah, que delícia Vamos sair daqui Vamos evoluir um pouco Esses personagens aqui Certo, galera Já ganhei mais alguns aqui Vamos comprar mais dois Dois Abrir dois Ah, agora que eu vi Agora ele abre assim Normalmente, né, galera Não tem como mais não, ó Tá Vamos ver se a gente ganhou alguma coisinha aqui pra evoluir Tá, algum mercenário Honor Não, não, não Não preciso evoluir o Zequinha Deixa eu ver Não vou evoluir você não Tá, Zequinha Sendo que o próximo mapa lá Quando ele montar o quartel O Zequinha, ele vai ser uma peça fundamental, né, galera Deixa eu ver isso aqui Ameaça Ataque mercenário Característica ataque primeiro Tá Poços de óleo Poça tóxica Meu pai Tá Seis caras E vamos ver se a gente consegue passar essa daqui, galera Senão a gente vai em outro mapa, tá Vamos lá Aí, vamos lá Pula aqui Essa daqui eu tomei assim, hein, velho É, tem um monte de coisa aqui Tá vendo? Eles não colocaram coisas Atributos pra gente, galera Ah, já vou usar isso aqui, ó Vai, usa aí Faz eliminação logo deles aí, né, galera E esses aqui eles são Ah, caramba Eles são chatos pra caramba, mano Pelo menos consegui finalizar um A torreta focou em um deles, ó Aí, fechou Usa aí Matou, cara Eles focam Eu devia ter que colocar ele lá pra cima, tá? Pra eles não focar nele Essa torreta aqui ela ajuda também, tá, galera? Tá pra caramba Você viu que ela matou os caras que estavam ali, né, ó Pra matar esse daqui Pode vir outra horda Vai lá Ah lá, ah lá, ah lá Eita, dois Não dá, cara Vai um pouco mais pra frente Pousar a habilidade Pronto Não pega a habilidade naqueles que estão ali atrás Dá uma raiva disso, mano Vamos lá Aí, tá carregando de novo Tem que matar aqueles carinha que estão ali atrás, mano Eles vão atrás, tá, galera? Ficar deixando aqueles carinha ali, ó Aqui vem uma horda muito rápido, mano Olha lá, peraí Vai matar, vai matar, vai matar Mata ele, mata ele Isso Matei um Não, não foca nele Ah lá, veio mais, veio mais, veio mais Matou dois, tá, galera? Vai, continua lá onde vocês estavam, mano É, galera? Poxa vida Acabou ali a torreta Olha, eles vão um pouco mais pra frente Eu acho que atingi eles, hein, galera? Será? Vai lá Vral Olha lá A torreta carregou Beleza Vai lá Acabou Deixa eu estourar a torreta neles aqui, galera Olha lá Tá, um já foi, só ficou um, tá, galera? Vai, vai, vocês conseguem, mano Antes de subir outra horda Vai, não deixa pouca vida, não Vai, vocês conseguem Pum A soltinha é ele, garoto Conseguimos, mano Sucesso Vamos sair aqui Vamos no outro mapa, tá, galera? Ah, não A expedição aqui tá da hora, né, galera? Tá muito louca, mano Gostei, tá? Eu pensei que não ia conseguir fazer tantas expedições, não Mas a gente conseguiu fazer bastante, né? Beleza? Deixa eu demorar pra carregar, velho Vamos colocar mais um aqui, ó Ok, vamos abrir mais uma Tá, contrato aqui do Conor Dá pra gente evoluir o Conor agora um pouquinho mais, né, galera? Já vai, já vai fortalecer o... Ah, já vai fortalecer Colocar o Conor Não foi, não? Caraca Sim, não evoluiu ele, não? Faltou pouquinho, né, galera? Poxa vida, hein, Conor? Mas será que isso ajuda um pouco? Não sei Vamos lá Deixa eu ver aqui qual que é a próxima Tá, uma premiação diária, tá, galera? Isso aqui é o quê? Barril explosivo Vou fazer o seguinte, tá, galera? É... Aqui eu vou colocar ele Tá, isso aqui ele... Se ele morrer rápido, tanto faz Tá, caraca Se ele morrer rápido, tanto faz, né, galera? É, mas é isso Talvez a gente consiga passar desse jeito assim Tá, vamos lá Aí, vamos pular Eu já vou logo lançar a torreta ali Vamos ver se a torreta explode esse barril, tá, galera? Deixa o Godfrey lá pra frente É o lance da torreta, tá? Aí, beleza Aí Olha lá, já explodiu ele já Já usa, já... Tá vendo? Ainda bem que não foi o Godfrey Por isso que eu troquei ele, tá? Já lancei a torreta ali no chão, ó Ele já ia morrer rapidão mesmo Acho que nessa daqui ele já tinha... Ele já morria Olha, mano, esse joguinho do caramba, velho Sendo que eu acho que o Godfrey tomou dano ali, ó Acho que ele tomou dano ainda, hein, galera? Eu vou tentar fazer de novo isso daí, tá? Ele tomou muito dano 100% Carrega Beleza Olha lá, não pode deixar encher Ah, não Espera a habilidade dele carregar E, fechou Tá vindo mais zumbi, hein, cara? Poxa vida Toma Pera aí que eu já uso a sua habilidade, tá? Aí Agora vai, vai Usou a habilidade Beleza, né, galera? Olha lá Não sei não Não acho que não dá pra passar não, tá? Beleza E aí Deixa eles matarem esse aqui Eu... Ai, caramba Pronto Vamos ver se dá Vai, mano Eles voltam pra trás Não deu não, galera Eu acho que explodiu, tá? Deixa eu sair dessa daqui Vamos tentar uma outra, tá? Tentar uma outra Esse daqui vai ser interessante Porque eu preciso dos Spoders diários ali aumentados Não é pra dizer? Mas vamos tentar outro mapa Que é outro mapa A gente consegue passar Certo? Vamos lá Tentar outro mapa ali Para ver Vamos colocar pra cá agora Vamos no outro aqui Esse aqui eu acho que a gente consegue, tá? R$1.700 R$5.800, né? Esse aqui Barril explosivo É... Vamos colocar Mesma estratégia, né, galera? E aqui Coloca você Certo? Não fala a verdade Eu vou colocar Não, não deixa A gente consegue passar dessa forma assim, né, galera? Vamos lá Aí, beleza Eu vou colocar pra cá Que é outro mapa, né? Esse daqui É outro mapa, tá? Barril explosivos Deixa eles Eles irem logo lá pra frente Olha lá Já coloquei Ó, 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 ó Olha lá Ele tem que Deixa eu começar a outra de novo, mano Tem uma batida ali Eita, pô Beleza, galera Coloquei essa... Essa equipe aqui, tá? Mano, que raiva, cara Carinha, vai lá em cima do barril, mano Mano, se ele for de novo Eu vou parar aqui, tá, galera? Na moral, mano Cara Mano, os queridos, mano Não tem, não Não dá, galera Não dá, não dá Essa expedição aqui tá... Tá uma bosta, viu, mano? Vamos ver Vamos ver se ele vai lá pra cima do barril, tá? Galera, deixa eu colocar aqui, ó Coloquei ali Vamos ver se ele vai lá pra cima do barril Ah, não explodiu, não, ó Explodiu ele dessa vez, não Nazarente do caramba, viu, mano? Aí que... Vai, vai, vai Mata logo Pronto, ainda morreu, né? Beleza? Não causou muito dano, não Mas vocês viram, cara? Ah, que nazarente, viu? Beleza? Tem que fazer mó... Negócio de doido aqui pra não... Os caras aí não explodirem, né, velho? Beleza? Ah, ele ficou bem pertinho aqui agora, galera Deixa eu destruir minha bazuca nele Ó Ó lá Aí vem a outra horda e não deixa a gente chegar próximo, cara Já vem com outra, cara Toma Beleza? Aí fica essas pragas aqui no fundo, galera Matando os carinha tudo, ó Ó lá Vai vir outra horda, não? Ó, pronto Ó lá Vem outra horda, tá, galera? Aí não mata o carinha ali, tá? Ah, galera Na moral, mano Eu vou sair desse negócio aqui, tá? Esse... Esse... Esse negócio aqui Ah, deixa eu sair logo, tá? Beleza, galera? Gostaria de deixar o likezão, hein, mano? Fiquei bravo aqui com esse negócio de expedição, hein, mano? Uma tádiva dos ninjas Todo mundo morreu Acabou Tá? Tchau, tchau Obrigado.